Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Eu fico apavorada, gente, é, fico mesmo com essas influenciadoras de araque que temos aqui no nosso Brasil. É, gente, salvam uma, duas, três, no máximo, que lidam com honestidade com o seu público. Porque na hora, gente, de divulgar coisas e pedir engajamento, elas pedem numa boa, não tem vergonha, não tem pudor, né? Mas na hora de realmente abrir a vida ali, né, para os seguidores, ficam poupando notícias. Digo isso, gente, porque essa criatura está grávida do quarto baby, é, gente, é uma menininha, saúde para a criança, né? O que acontece, gente, é que ela, né, claro, estava com vergonha, sim, dessa gestação, a penúltima, ela queria até, né, interromper, se é que vocês me entendem. E quando ela chegou a falar dessa gravidez, ela já estava aí com uma idade gestacional mais avançada. Tanto que ela disse que não iria comentar sobre a idade gestacional, gente, não. Se estava com 20, 25, 15, 10 semanas de gravidez, ela não ia comentar a respeito disso. Disse, inclusive, que as pessoas são muito maldosas. Gente, sinceridade, quem tem maldade aí com criança realmente não deveria nem estar existindo. Sim, porque eu acho assim, gente, as pessoas podem não gostar da mãe, do pai, do avô, da avó, mas de criança, gente, realmente eu não vejo sanidade mental uma pessoa que faz uma coisa dessa. Mas a desculpa dela foi isso, gente, ela disse que não iria falar e até hoje ela não diz sobre a idade gestacional, né, se já está quase perto de ganhar, porque está com a barriga enorme. Outra coisa que ela também não divulgou, mesmo o chá revelação já tendo acontecido, né, já saber se é menino, se é menina, é uma menininha, é o nome da filha. É, gente, isso mesmo. Inclusive, ela fez todos os convidados, né, ali fazerem um segredo de justiça com o nome da menina, não era para divulgar. Ela disse, inclusive, que o nome da criança estava no convite do chá revelação, mas que nenhum convidado era aí autorizado a soltar, né, aí em seus Instagram, suas redes sociais, ou mesmo no WhatsApp, nada, o nome da filha dela. Segundo ela, né, a forma que receberam a gestação dela foi agressiva, por isso ela decidiu não expor tanto. Bom, gente, essas duas coisas aí, acho que não tem nada a ver. Acho que no dia a dia mesmo, ali, né, em que pessoas que estão perto, onde ela mora, aí sim, eu acho, né, que ela deve se prevenir, não andar sozinha e tal, por vários motivos, né, gente, até vizinhos que não curtem ela, ela mesma já comentou isso no Instagram. Agora, falar o nome, idade gestacional, gente, em que isso pode aí, né, vamos falar, prejudicar a gestação dessa criatura? Não vejo porquê. Estamos falando, é claro, de Jennifer Souza, a mimizenta número 1 da plataforma do Instagram e também do Tutube. E número 2 está a Mari Gil, né, que ô mulher mimizenta, gente, é, se eu fosse marido dela, eu não aguentaria ficar nem 10 minutos do lado dela, porque é difícil, hein, mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.